Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia. Para você que quer ter um final de semana mais agitado após uma semana de muita correria, aqui vai a Agenda Cultural de Jacobina e região. Para começar, nesta sexta-feira, dia 3, no Lebarão Bistrô, Domingo Sávio terá fazendo um show de violão a partir das 19h. No Boteco da Lica, próximo à rodoviária, terá Neném do Acordeon, na noite do forró, nesta sexta-feira, às 18h30. Já no Albergue Bar, a partir das 21h, nesta sexta-feira, Camila Coruja estará se apresentando. Já no sábado, terá Simplicidade, a partir das 21h, e no domingo terá DJ Mila Brianese, a partir das 20h. No Ribeiros House Shop, a partir das 19h, na sexta-feira, terá Murilo Lima. Já no sábado, dia 4, às 19h, terá Lucas Lima e Mateus. E no domingo, no dia 5, a partir das 16h, tem Gabriel Moreira. Já no Ponte da Orla de Netinho, a partir das 20h30, nesta sexta-feira, dia 3, terá Breno Novaes. No sábado, terá Letícia Oliveira, também, a partir das 20h30. E no domingo, terá Batista Góes, a partir das 19h. Nesta sexta-feira, no Jacobina, Laysla Silva estará fazendo o fim de semana no Jacobina, a partir das 21h. No Boteco Bom Demais, terá Juan Ralf, a partir das 21h. E no sábado, também, a partir das 21h, terá Batista Góes. No Duck Rave, terá Rave Forró, no sábado, dia 4, a partir das 22h, com Túlio Rocha e Fabrício Costa. Na sexta-feira, dia 3, terá Augusto dos Teclados, no Reino Espetinho, em frente ao Armazém Paraíba, às 19h. Augusto também se apresenta, no sábado, dia 4, no Bar do Paloca da Matriz, a partir das 19h. No domingo, dia 5, no Palmeirão da Ladeira Vermelha, a partir das 16h, terá a Noite do Piseiro, com Brega e Vinho, Ninho Show, Swing Love e Roger Paixão. Na Cachoeira do Aníbal Prime, terá o primeiro aniversário, com o Domingão do Verão. A partir das 13h, neste dia 5 de março, terá Júlio Nascimento, Laísa Lima, Gilson Filho do Brega e Wellington Campos, na saída para Salvador. Estamos na presença do cantor Ricardo Mercês. Ricardo, qual a sua agenda para este final de semana e quais as principais músicas pedidas pelos fãs? Minha agenda deste final de semana, eu vou fazer no domingo com o nosso amigo Paloca, ali no centro da Matriz. E eu vou levar músicas românticas para o pessoal, pessoal apaixonado e por aí, um pouco de sertanejo e a média de repertório é por aí. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para todos que estão nos assistindo e qual o contato para a show? A mensagem que eu deixo para todos é que compareçam no domingo, a partir das 17h, é um repial e depois de um final de semana bem corrido, relaxante. Às vezes, vai lá, curtir um pouquinho da música do Ricardo Mercês, né, românticozinho, bem suave, tranquilo, para você tomar essa cervejinha gelada lá com o seu amigo Paloca. O meu telefone de contato atualmente está sendo 7749-9966 e 8633. É o WhatsApp também, qualquer hora que ligar eu vou estar atendendo, viu? O meu telefone de contato atualmente está sendo 7749-9966 e 8633. Quer te ver dentro do meu, minha pupila de lata, segundo ela relata, que meu amor é seu. Só sei que você faz de um jeito assim, que alguém jamais tirou de mim o pulo mel que eu guardei para dançar um truque especial. Só sei que você dá tudo o que tem, igual a você, não há ninguém, um alto astral. Te amar é um bem que apaga qualquer mal.